Sandra agride Vicky e será expulsa, como assim? Vamos entender. Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da grande conquista, mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Para quem acompanhou a formação da zona de risco, viu que Vicky e também Sandra se desentenderam muito, gente. A Sandra foi para cima de Vicky a respeito do seu relacionamento afora do programa, pois ela entrou com a pessoa aqui fora, então acabou se apaixonando, se relacionando com outra pessoa. E Sandra não gostou muito disso, a gente acabou falando isso no ao vivo, então foi o ápice ali, as duas discutiram o feio, pessoal. Para quem está acompanhando o reality, viu que Sandra chegou a cuspir na hora que falou, até mesmo deu um tapa de leve ali, né, gente, segundo os internautas, pessoal. Sandra, tá certa, falou o que todos pensam, mas não tem coragem de falar, ninguém é obrigada a romantizar traição, não. Tava ruim, entrasse solteira, então, disse aí, gente, uma internauta. Vocês concordam também, gente, com esses comentários, e principalmente, ainda, gente, a respeito da Vicky? Vocês acham que ela não deveria ter feito isso? Vocês acham que ela deveria ter terminado a relação antes de entrar no reality, pessoal? Deixa aqui nos comentários também se vocês acham que isso foi uma traição, como mesmo a Sandra disse. Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. Vários comentários surgiram, né, gente, sobre isto. Quem tem caráter está do lado de Sandra nessa, disse uma internautas. Vocês concordam com isso, pessoal? A Sandra deitou ainda, gente, a Vitória, mas Vitória não baixou a cabeça e foi pra cima dela também, né, pessoal? Como podemos ver no ao vivo, a mulher mete galha no noivo em rede nacional e acha que tem moral pra dar uma de fiel aos amigos e chamar a outra de traíra. Alguém avisa essa moça, comentou um internauta a respeito da Vicky aí, pessoal. E você, gente, o que acharam de tudo isto? De que lado vocês estão aí, pessoal, dessa treta? Comente aqui abaixo. Cala a boca, sua traidora, Vitória. Tu é traidora, tu não pensou na família do cara aqui fora? Se você fez isso com ele, imagina com quem você não faz aí, comentou outro internauta. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com isso também, pessoal, comente aqui abaixo se queremos saber a opinião de vocês. Fico por aqui. Beijo grande e voltamos a qualquer momento com notícias do reality A Grande Conquista. Um beijão e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.